É uma mentira pensar Que pra você não tem mais jeito A situação te fez pensar Que pra você não tem mais jeito Pensa em tudo de bom Dá graças ao Senhor Vem lutar Semear com fé Floreceu 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 Floresceu, floresceu O ar em que um dia pereceu Floresceu, floresceu O ar em que um dia pereceu É uma mentira pensar Que pra você não tem mais jeito A situação te fez pensar Que pra você não tem mais jeito Pensai em tudo de bom Daí graças ao Senhor Vem lutar Sem mear Com fé Floresceu, floresceu O ar em que um dia pereceu Floresceu, floresceu O ar em que um dia pereceu Floresceu, floresceu O ar em que um dia pereceu Floresceu, floresceu Floresceu Floresceu, floresceu Floresceu, flores줄 sucks Floresceu, floresceu